Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Então, vamos reiniciar as apresentações agora com as conferências, inicialmente do professor Denis Coitinho e depois do professor Inácio Helfer. Quem inicia tratando da normatividade indireta em Adam Smith é o professor Denis. Eu vou ter que resumir o currículo do professor Denis porque é gigantesco. Então, o professor Denis fez estágio sênior na Universidade de Harvard e é pós-doutor pela London School of Economics in Political Science e também possui doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, etc, etc, etc. Enfim, o professor Denis, que dispensa apresentações, já é conhecido por todos nós, pelo seu brilhante trabalho na academia, muito importante hoje nesse colóquio que busca aproximar a filosofia da economia. Só fazendo uma breve brincadeira, o professor Denis não estava ontem, mas o professor Inácio deve ter percebido que o professor Portugal brincou, deixando de filosofia de lado, ou isso é coisa de filósofo, como se não fosse muito importante, mas acho que é graças a esse tempo precioso que a universidade nos proporciona para pensar que se podem construir novas ideias e se mudar o status quo, muitas vezes até com o rompimento de paradigmas. Então, assim como o professor Marcel Portugal ontem brincou filosofando, então, economizando aqui palavras, eu passo diretamente a fala por 40 minutos para o professor Denis, na sequência o professor Inácio e depois nós vamos ter um momento para debates. Muito obrigado e espero que todos aproveitem e, claro, especialmente agradecendo aos nossos conferencistas dessa tarde. Boa tarde a todos, agradeço aqui a apresentação e dizer meu objetivo hoje à tarde é exatamente tentar mostrar a relação intrínseca entre economia e moral, entre economia e ética, ao pensar no pensamento do Adam Smith. Em julho, inclusive, eu apresentei aqui num evento que nós organizamos, uma teoria da justiça do Adam Smith. Hoje, basicamente, seria uma continuidade disso, tentando conectar, sobretudo, então, as duas obras mais conhecidas do Adam Smith, que é a teoria dos sentimentos morais e a riqueza das nações. E a parte final, exatamente, eu vou procurar mostrar que a concepção de justiça distributiva que o Adam Smith defende na riqueza das nações, exatamente estabelece uma defesa forte de uma conexão de critérios morais ou critérios normativos para a economia. Isso, evidentemente, vai me trazer um certo problema, porque há uma tradição, há uma crítica que haveria uma contradição ou uma incoerência no pensamento do Adam Smith. Isso ficou conhecido na literatura como das Adam Smith Problems, como vocês já podem perceber pelo nome. Esse problema de uma pseudo-icoerência entre o pensamento do Adam Smith foi postulado por uma série de teóricos da escola histórica alemã, na segunda metade do século XIX. A ideia básica seria tentar mostrar que aquele Adam Smith da teoria dos sentimentos morais, que vai tomar a motivação humana a partir da perspectiva da simpatia e da benevolência, foi esquecido ou foi deixado de lado, quando o Adam Smith apresenta a sua teoria econômica da riqueza das nações. Na riqueza das nações, veja, a teoria dos sentimentos morais foi publicada em 1759, a primeira edição, e a riqueza das nações em 1776. Então, na riqueza das nações, já a sua concepção mais madura de natureza humana ou de fundamento da motivação humana seria pensar o homem como puramente auto-interessado. E aí um certo mal-entendido de pensar que a ação econômica é igual a uma ação racional, que é igual a uma ação auto-interessada. E isso seria, digamos assim, um certo resumo do pensamento econômico de Adam Smith. Alguns autores, então, que são chamados dessa escola histórica alemã, Bruno Hildenbrand é um deles, procura mostrar que Adam Smith, depois que ele abandonou o seu cargo de professor de filosofia moral na Universidade de Glasgow, mais ou menos no período ali de 1766, ele viajou à França e teve contato com uma série de materialistas franceses. E que, então, a partir dessa viagem à França, ele teria abandonado uma visão tanto metafísica e romântica do ser humano como virtuoso, benevolente e justo, e teria passado exatamente a advogar pela tese do ser humano como puramente egoísta ou auto-interessado. Basicamente isso. E sempre quando apontam para essa perspectiva de Adam Smith, citam sempre a mesma passagem. Eu não trouxe a riqueza das nações porque ela é muito grande. Aqui é a teoria dos sentimentos morais, da riqueza das nações, há dois volumes desse aqui. O segundo volume, que pega a quarta e quinta parte, é quase o dobro desse. Mas aí sempre quando vão falar isso, que Adam Smith defende uma teoria do agente econômico como auto-interessado, citam sempre a mesma passagem, que é exatamente que não seria da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que se esperaria o nosso jantar, mas sim do auto-interesse desses agentes. Nós não apelaríamos para a benevolência para a humanidade desses agentes econômicos, mas sim ao seu amor próprio. Na continuidade dessa passagem, ele ainda diz, apenas um mendigo se contentaria em ter que viver da benevolência das pessoas. Agentes econômicos seriam auto-interessados. Evidentemente, eu não quero dizer que Adam Smith nega que dentro de determinadas relações econômicas o auto-interesse parece chave. Mas é reducionista dizer que toda atividade econômica pode ser compreendida apenas como um reflexo do auto-interesse. De fato, o que nós vamos ver é que em aspectos mais completos da economia, como inclusive a perspectiva distributiva e não apenas das trocas comerciais, como é a circunscrição dessa passagem, demanda critérios morais como, sim, justiça e também benevolência. Mas eu vou mostrar isso na parte final, então, do trabalho. Bom, basicamente, a gente poderia dizer que esse problema, Adam Smith, é um falso problema. Hoje, todo bom comentador de Adam Smith, já há bastante tempo, nem cogita a ideia de uma incoerência, vejam, são teorias ou concepções do final, da metade do final do século XIX. Mas no Brasil, a gente tem sempre um delay, tem um certo atraso. Em geral, quando se fala de Adam Smith, volta e meia e diz, mas e a incoerência do pensamento do Adam Smith? Então, eu vim buscar esse problema antigo. E se a gente olhar, por exemplo, o The Cambridge Company do Adam Smith, já na própria introdução que é feita pelo organizador, o Hakuzen, por exemplo, já de saída ele vai mostrando a coerência do pensamento do Adam Smith, conectando as diversas obras, tem também as lições de jurisprudência, e assim todos os autores. Então, a gente diria, se a gente olhar a literatura anglo-saxã mais contemporânea, ninguém mais postula a ideia de uma incoerência do pensamento do Adam Smith. Mas, enfim, se ainda resta alguma dúvida, eu vou procurar, então, esclarecer que este seria um falso problema. Vejam, a Teoria dos Sentimentos Morais teve seis edições, a Riqueza das Nações teve cinco, a gente já pode considerar aqui um best-seller, foi traduzido para várias línguas. Mas o que eu quero chamar a atenção é que essa sexta edição da Teoria dos Sentimentos Morais, ela foi em 1790, isso quer dizer bem posterior ao lançamento da primeira edição da Riqueza das Nações, que foi em 1776. Conectando essas duas obras, Adam Smith termina a Teoria dos Sentimentos Morais, é o último parágrafo da sua obra, dizendo que pretendia fazer, então, uma reflexão sobre o que seria a filosofia do direito, uma reflexão sobre o direito e sobre a política. E aí, exatamente, ele, aqui, uma advertência da sexta edição da Teoria dos Sentimentos Morais de 1790, ele diz, então, que parcialmente ele cumpriu a sua intenção de fazer uma reflexão sobre a política, quer dizer, as políticas, governos, impostos, guerras, na riqueza das nações, só para ver como ele não estava aqui desconsiderando, evidentemente, inclusive a conexão entre essas duas obras. Mas mais importante ainda, nessa sexta edição da Riqueza das Nações, ele faz uma adição de várias partes, inclusive, essa obra é composta de sete partes, ele adiciona a sexta parte, pelo que nós conhecemos hoje. A sexta parte, ele trabalha, o título dela é Do Caráter da Virtude, onde nessa sexta parte ele procura mostrar que nós precisamos, para tanto ser feliz, do ponto de vista pessoal como para a sociedade, alcançar a felicidade, nós precisamos conectar com quatro virtudes. E essa é a tese dele, digamos assim, nós não poderíamos ser apenas prudentes para sermos felizes, ou apenas justos para sermos felizes, ou apenas benevolentes, ou apenas ter autodomínio. Ele vai dizer que nós vamos precisar dessas quatro virtudes conectadas. O autodomínio, uma virtude estoica central, que é exatamente o controle das paixões e emoções, que funciona no pensamento do Adam Smith como uma meta-virtude, mas também a virtude da prudência, que claramente é uma virtude muito importante para a economia, porque ela exatamente é a disposição para a gente desenvolver ou deliberar sobre os meios adequados para realizar fins, mas também a justiça, que é uma disposição para a gente não fazer mal ao outro e a benevolência, uma disposição para fazer o bem ao outro. E ele vai dizer que nós precisamos conectar essas esferas da política, do direito, da moral e da economia para ter uma vida plena. Exatamente essa é a ideia central. Então eu diria que por todas as edições da riqueza das nações, desculpa, da teoria de sentimentos morais, nós temos uma mesma concepção de natureza humana. Quer dizer, nós temos por um lado o auto-interesse, mas por outro lado nós temos uma capacidade, que é a capacidade de símpathia, de empatia, uma capacidade de imaginarmos o que seria estar na situação do outro. Então nós temos sentimentos morais como indignação, ressentimento ou gratidão ou mesmo culpa, que nos capacita exatamente de imaginar o que seria um sofrimento alheio ou uma alegria alheia e nós exatamente nos sentimos tocados exatamente com essas emoções dos outros. Se ele tivesse abandonado essa concepção de natureza humana por empatia, dissesse que a natureza humana é puramente auto-interessada, ele teria que mudar nessas versões posteriores, como seria o caso da quinta ou sexta edição. Como ele não modificou, não faz sentido imaginar que ele estaria advogando pela uma perspectiva de uma natureza humana auto-interessada. Eu prefiro pensar de outra maneira. Ele diz, o que eu falei sobre o fenômeno moral já está escrito na teoria dos sentimentos morais. Eu estou tomando isso já como base e agora eu quero descrever o que seriam as atividades econômicas, as atividades políticas. Não numa perspectiva de oposição, mas uma perspectiva de complementariedade. Um grande equívoco desses autores, da chamada escola histórica alemã, para falar de uma incoerência do pensamento do Adam Smith, seria uma má compreensão da concepção de simpatia. Porque eles, vamos dizer assim, na teoria dos sentimentos morais, a motivação humana se dá pela simpatia e eles conectam a simpatia ou a empatia com a benevolência, como se fosse uma capacidade de compaixão ou de benevolência. Simpatia não é uma capacidade de compaixão ou benevolência. A empatia ou a simpatia, ela exatamente vai significar o princípio básico das ações humanas. Isso tanto faz serem ações no campo moral, no campo político ou no campo econômico. Só que essa empatia pode se desdobrar através de várias disposições. Através do auto-interesse, através da benevolência, através da justiça, através da prudência e etc. Vai depender exatamente da esfera que nós estejamos ali tratando. Se é uma esfera moral, do direito, econômica ou política, por exemplo. Mas então é importante dizer que seria coerente pensar que a simpatia estaria conectada com benevolência. Exatamente a empatia é melhor considerada ou compreendida como uma forma de julgamento moral, nesse caso, uma forma de um julgamento prático, que é oportunizada pelo espectador imparcial. Isso é que é a chave dentro do pensamento do Adam Smith e ele vai continuar usando essa categoria de julgamento por um espectador imparcial também na riqueza das nações. A ideia é que se nós considerarmos um observador que vai levar em consideração os interesses de todos os agentes, dentro de se colocar no lugar do outro, por exemplo, ele vai poder dizer o que é correto ou incorreto, a partir exatamente dessas emoções de ressentimento, indignação, por exemplo, ou culpa. Vejam, por exemplo, imaginar um caso econômico. Se nós vamos considerar uma perspectiva de deslealdade quando alguém, dentro de relações econômicas, mente ou trapaceia para levar alguma vantagem, por exemplo, ou forma monopólios, o Adam Smith é claro para dizer que o espectador imparcial recusaria isso como errado, porque parece que, intuitivamente, do ponto de vista social, formação de monopólio seria injusto em relação aos outros que estão livremente disputando lá mercadorias e preços. Da mesma forma que se alguém, de uma forma suja, roubar, mentir para tirar o mercado de alguém, parece que nós não aceitaríamos esse resultado como justo. Se nós imaginássemos que a ação econômica seria fundamentada só pelo auto-interesse, então valeria tudo, dedo no olho, roubo, assassinato e tudo mais. Não é o caso. E se não é o caso, nós sim, Adam Smith, claramente teremos critérios morais extremamente fortes, critérios de justiça, de equidade, mesmo de benevolência, que vão ser centrais para o julgamento da economia. Aliás, isso é interessante, não sou só eu que abordo dessa maneira. Aliás, a gente, muito melhor que eu, fala dessa conexão forte entre a moral e a economia para o Adam Smith. Por exemplo, o Amartya Sen, um economista que já ganhou o Nobel de Economia, extremamente conhecido tanto na filosofia como no direito, faz exatamente essa defesa. Ele tem um livro muito interessante que é Economia e Ética, sobre Economia e Ética. Porque ele mostra essas duas origens da economia. Uma, a economia nasceu ligada fundamentalmente à moral, e a gente poderia pensar desde os pensadores antigos, medievais, e dentro de uma tradição que ele incluiu o Adam Smith. E depois uma outra tradição estaria mais ligada a uma perspectiva de uma logística de engenharia, a partir de um modelo francês, que desconectou a economia da moral. Mas ele claramente defende, nesse livro, que Adam Smith tem essa forte conexão entre moral e economia, diferentemente do que é defendido em manuais de teoria econômica. Porque, basicamente, em manuais de teoria econômica, você vai ter uma visão um tanto simplificada e, digamos assim, equivocada do pensamento econômico do Adam Smith, que não poderia estar desconectado, de novo, do seu pensamento jurídico, moral e mesmo político. Eu diria que, para a gente entender esse conceito, então, de simpatia, seria melhor entender a importância da imaginação como ponto central da ação humana. Para o Adam Smith, a empatia é uma capacidade imaginativa, uma capacidade abstrata que nós temos de considerar, digamos assim, os interesses do outro. Não é uma capacidade emocional de sentir o que o outro sente, mas uma capacidade de imaginação. E isso é chave também na economia. Ainda dois comentários muito breves para tentar mostrar que o Adam Smith Problem é um falso problema, é exatamente dizer que, a partir dessa posição, foi fortemente defendido que Adam Smith estaria desconectando a economia da moral, no momento que o agente fosse tomado como puramente auto-interessado, então ele não estaria advogando de nenhuma forma a necessidade do agente ser virtuoso moralmente, por exemplo, benevolente e justo para a economia funcionar. Aí a simplificação seria cada um perseguindo os seus interesses privados, redunda num bem coletivo. Até está correto, não está errado. Cada um perseguindo os seus interesses individuais com uma série de critérios morais. Por exemplo, como eu digo, não vale trapacear, não vale mentir, não vale, digamos assim, não garantir uma condição mínima para todos poderem desenvolver as suas potencialidades. Não é à toa que ele vai defender a necessidade do Estado financiar a educação. Não é à toa. Nós estamos falando aqui do século XVIII, onde não existia educação financiada pelo Estado, por exemplo. Nesse sentido, o Adam Smith vai estar muito mais próximo de não economistas neoliberais, que advogariam uma perspectiva de um laissez-faire, exatamente de uma saída do Estado em relação à economia, mas exatamente pensando uma participação mais ativa do Estado e da sociedade em relação à economia. Eu já falei da conexão das virtudes, eu vou voltar a ela, mas eu queria ainda esclarecer que o Adam Smith tem uma concepção bastante complexa das fontes da motivação humana. Para ele, as fontes das nossas motivações são diversas e elas não poderiam estar reduzidas a um só. Quer dizer, na verdade, o fundo ou um fundo último estará na empatia. Mas, de novo, essa empatia nos capacita a responder de várias formas. Por exemplo, a empatia vai nos capacitar a censurar um determinado agente que trapaceia ou que mente, que rouba, por exemplo. Mas também vai nos capacitar a estabelecer valorações, além de valorações morais, também valorações políticas e valorações econômicas. Então, a ideia é que, evidentemente, o autointeresse, claro que ele é central e ele parece central na economia, mas, pelo menos, sob um determinado aspecto da economia. Se nós vamos pensar a economia, ela tanto é pensada como a produção de mercadorias ou produtos, a troca dela e a distribuição. Se nós pensarmos, sobretudo, na perspectiva da troca, aí, claramente, o autointeresse parece central. Se nós pensarmos no momento distributivo da economia, o autointeresse não é suficiente. E aí, critérios como justiça e equidade vão ser centrais. Então, a empatia, exatamente, vai ser sempre o critério de aprovação ou reprovação da ação dentro da perspectiva do grupo social. É isso que eu vou chamar aqui de normatividade indireta em Adam Smith, dizendo que ele não vai advogar a existência de direitos naturais, como de liberdade ou igualdade, equidade, algo assim. Também não vai advogar a existência de critérios morais como fatos científicos. Eu prefiro pensar que ele estaria advogando em critérios normativos que vão ser aceitos do ponto de vista social. E é exatamente esse ponto de vista social que eu vou caracterizar como uma normatividade indireta. Então, a normatividade não seria, por um lado, nem objetiva e nem puramente subjetiva. Por exemplo, se tivesse correta a interpretação que a forma de pensar a natureza humana em Adam Smith seria puramente o autointeresse, então nós teríamos um critério puramente subjetivo para fundamentar as nossas avaliações econômicas. Todos os agentes são autointeressados e então poderiam fazer qualquer ação para poder, digamos assim, alcançar o seu fim, que é a subsistência, que é, por exemplo, o bem-estar. E é interessante ver que a quinta parte da riqueza das nações, que na parte final eu vou fazer referência a ela, não é sobre as trocas comerciais, mas é exatamente sobre a perspectiva do Estado, a guerra de impostos, ele trata de questões de justiça distributiva. E aqui ele defende coisas impressionantes, por exemplo, imposto progressivo. Você quem tem mais dinheiro, mais terra, mais renda, paga mais. Imposto progressivo. Imagina um neoliberal defendendo imposto progressivo, de maneira nenhuma. Proibição de monopólio, ele seria injusto exatamente com a ideia de livre comércio, mas quem é que coíbe ou proíbe monopólio? Não seriam os agentes privados. Você tem que ter mecanismos, ser estatais, por exemplo, para fazer esse tipo de regulação. Investimento do Estado forte em estradas e comunicações, porque agentes privados não vão ter capacidade de investir. Mas vejam, se eu sou um comerciante, se eu tiver melhores estradas, eu vou poder vender mais. Vou poder comprar mais fácil, o preço cai. Só que isso é o Estado que tem que entrar. Não vai esperar que os agentes privados, econômicos, tenham capacidade e depois também não vai ter capacidade de retorno. E garantia de educação pública, que não necessariamente tivesse, ser feita pelo Estado, mas o Estado teria que, de alguma maneira, participar e financiar a educação para pessoas que não tivessem condições para tal. Uma última observação da coerência entre essas duas obras é que há o mesmo método. Diferentemente do que, então, esses autores da escola histórica alemã disseram, por exemplo, que na teoria dos sentimentos morais, Ander Smith estaria fazendo uma defesa, digamos assim, mais metafísica da moral, advogando pela necessidade de contar com certas virtudes. Então, ali ele teria uma concepção metafísica da moral da natureza humana. E aí, sim, quando ele chegou na riqueza das nações, ele estabeleceu uma metodologia empírica. Ele fez descrições de como o ser humano é e não de como deveria ser. Isso aqui é um grande equívoco, porque toda a teoria dos sentimentos morais usa o mesmo método que nós vamos encontrar na riqueza das nações, que é um método, digamos assim, indutivista. Adam Smith, juntamente com Hudson e Hume, que é mais conhecido, adotaram, usaram o método que era chamado newtonianismo moral, ou prático, quer dizer, a ideia de pegar o que o Newton fez na física e fazer na filosofia prática. O que o Newton fez, exatamente? Uma teoria que procurou, em primeiro lugar, descrever os fenômenos físicos e, a partir dessa descrição dos fenômenos físicos, capturar determinados princípios. Então, não é o princípio da ação e reação, o princípio da inércia, o princípio da gravitação universal. Gosto sempre de pensar isso, a teoria não muda a realidade. O papel de uma teoria é procurar interpretá-la para depois fazer previsões. Então, por exemplo, se eu largar essa caneta aqui, ela cai, não pela teoria do Newton, ela cai pela força da gravidade, a teoria explica por que isso cai e por que outros objetos de peso diferentes vão cair ao mesmo tempo. Por exemplo, e aí eu posso prever, se eu largar uma caneta ou largar agora esse copo ou o relógio, isso cairá. Da mesma forma, na moral e na economia, a teoria serve para isso. Então, também na teoria dos sentimentos morais, ele parte de uma descrição de como nós censuramos e elogiamos as ações das pessoas. E ele vai dizer, nós fazemos isso exatamente por essa capacidade empática e porque nós temos sentimentos morais. Se tiver sentimento, culpa, indignação, então, se alguém rouba alguém, porque eu tenho uma capacidade de empatia marginal, o que seria ser roubado e assim por diante, eu fico indignado com aquela situação. Isso mostra o que é um critério normativo para nós reprovarmos o roubo. Porque geraria um ressentimento no espectador imparcial. Mas vejam, isto não é nada metafísico. Você tem uma descrição do fenômeno moral, você tem, na riqueza das nações, uma descrição do fenômeno econômico e se procura captar qual é o princípio básico. E o princípio básico é o mesmo, empatia. Não é auto-interesse. Auto-interesse é uma manifestação da empatia no contexto da economia. Bom, pessoal, ao dizer que o Das Adam Smith é um falso problema, eu vou ter que agora avançar e eu pretendo, então, esclarecer algumas categorias centrais do pensamento moral do Adam Smith na teoria dos sentimentos morais, claro. Vamos esclarecer, então, o conceito de empatia, simpatia, espectador imparcial e mão invisível. Depois, mostrar a necessidade da conexão de virtudes. Depois, eu ainda falo sobre essa normatividade indireta, que é o título aqui, então, da minha fala. Por fim, eu quero chegar, a partir desses elementos colocados previamente, defendendo essa conexão de moral e economia do Adam Smith, mostrando a sua concepção de justiça distributiva. Então, na última parte, indo para a riqueza das nações. Vamos tentar mostrar exatamente a coerência entre essas duas obras. Vejam, ele começa a teoria dos sentimentos morais, e a última edição, o friso, foi em 1790, bem posterior à publicação da primeira edição da riqueza das nações, de 1776. E ele fala, por mais egoísta que se imagine o homem, é óbvio que há alguns princípios em sua natureza que o fazem interessar-se pela sorte dos outros e considerar a felicidade deles necessárias para si mesmo, embora nada extraia disso, senão o prazer de assistir a ela. Dessa espécie, a piedade ou compaixão, emoção que sentimos ante as desgraças dos outros, quer quando a vemos, quer quando somos levados a imaginá-la de modo muito vivo. É fato óbvio demais, para precisar ser comprovado, que frequentemente ficamos tristes com a tristeza alheia. Então, ele não está dizendo que seres humanos não são egoístas. Ele está dizendo que nós somos egoístas, e por mais egoístas que sejamos, temos a capacidade de nos colocar no lugar dos outros e sentimos a tristeza de alguém. Imagina, um amigo nos diz que perdeu os familiares. Eu tenho uma capacidade de entender o que seria esse sofrimento do meu amigo, por mais que eu seja egoísta. Ou, digamos, até de outra maneira. Não é porque nós somos egoístas que isso impede nós termos amigos. Não é porque nós somos egoístas que isso nos impede de ter relações amorosas, ou relações com familiares. E nós não poderíamos imaginar que essas relações seriam puramente auto-interessadas. Não faz sentido você imaginar que escolheu lá um amor, casei com ele, ou namoro... Estabelece uma relação amorosa com alguém puramente por auto-interesse. A relação de uma mãe com um filho sendo puramente auto-interessada. Agora, evidentemente, se nós vamos fazer uma troca comercial, vamos trocar aqui as nossas canetas, claro que eu tenho interesse em não ser prejudicado, por exemplo, nessa troca. Parece que é adequado, num determinado contexto econômico, você priorizar o auto-interesse. Mas não faz sentido dizer que tudo valeria, por exemplo, dentro de uma troca comercial. Por exemplo, se eu fosse enganado, eu quis trocar as canetas, mas vamos imaginar que a minha tem carga, o Leandro não tem carga, mas ele disse que estava cheia. Aí eu faço a troca, pego a caneta vazia, mas ela está vazia. Eu falo, você trocou, deu. Não, não. Quer dizer, da perspectiva de um espectador imparcial, essa ação é errada. E essa ação é errada porque exatamente parece que tem que ter um elemento central na base das relações econômicas, que é a confiança. É a confiança mútua, não é apenas o auto-interesse. Todo mundo tem o seu auto-interesse, mas se eu não confiar no outro, eu não faço a troca. Eu não compro um carro usado de quem eu acho que é um cafajesto. E se eu não compro um carro usado de quem eu acho que é um cafajesto, é porque eu não teria confiança. Se você acaba com a confiança na economia, você acaba com a economia. Ela é totalmente antiprodutiva. Porque você vai se cercar de uma série de, digamos assim, de armaduras para não ser lesado e assim por diante. E lá, pelas tantas, isso vai impossibilitar a própria troca comercial. Então, ninguém está dizendo aqui, nem na televisão de sentimentos morais, ele está dizendo que os seres humanos não são egoístas. Ele está dizendo que somos egoístas, mas, por mais que sejamos egoístas, nós também temos outra faceta. Temos uma capacidade de altruísmo, uma capacidade de colocarmos no lugar de outras pessoas. E, basicamente, essa é a capacidade de empatia, o simpatia. Que é a capacidade do agente se imaginar no lugar do outro e tomar esses sentimentos de ressentimento e gratidão como critérios centrais da desaprovação ou aprovação da ação. Isso é, como um critério de correção da ação através do procedimento do espectador imparcial. Volto a dizer, se a gente imagina, a partir de uma perspectiva imparcial, se nós vamos olhar uma relação essa, como eu estava imaginando hipoteticamente, uma troca comercial entre dois agentes livres que querem trocar as suas canetas, mas um esconde do outro o fato da caneta estar vazia. Do ponto de vista do espectador imparcial, parece que tem algo errado ali. Quer dizer, esse agente que trocou livremente, esperando que a outra caneta tivesse uma carga, enfim, ela tivesse cheia, ele, de uma forma correta, seria natural imaginar que ele vai ficar ressentido. E o ressentimento significaria dizer, olha, você não levou em consideração, digamos assim, determinados critérios de correção, você não levou em consideração os meus interesses. Eu também tenho interesse, você tem interesse, e assim por diante. Então, isso seria algo que poderia gerar o quê? Ressentimento no agente. Então, esse é o critério central. Pode gerar ressentimento no agente, isso, então, é incorreto. E isso deveria ser, então, é desaprovado e deveria ser punido. Por isso que roubo, tortura, sequestro, ou mesmo enganação em trocas comerciais, deve ser punido. E a ideia de punição do Adam Smith está exatamente também baseada nessa perspectiva de gerar mais ou menos ressentimento. Quanto mais ressentimento gera, maior deveria ser a punição. Só para esclarecer um pouco mais, esse critério, essa categoria de espectador imparcial, na verdade, ela é um procedimento, um experimento mental, imaginando como que um agente, que não fosse um agente pessoal, pessoalmente interessado em tais e tais coisas, como eles julgariam ações. Volto ao meu exemplo, imagina um espectador imparcial olhando essa troca comercial. Agora, imagina que não seja um espectador imparcial, imagina que seja um amigo do colega que faz a troca com a caneta vazia. De repente, ele não sentiria ressentimento por uma relação de amizade. Mas, se ele está observando a situação onde ele não tem uma relação de amizade, uma relação de proximidade com o outro, parece fazer sentido. Se ele se imaginar numa situação como aquela, ele diria, não, eu também ficaria ressentido. Então, isso seria negado, ou isso deveria ser proibido. Quer dizer, ações como ajudar o outro a ser benevolente, ao contrário, deveriam gerar, elas têm mérito, elas deveriam ser premiadas. E o critério é o mesmo, tanto para a aprovação ou a desaprovação da ação. É sempre o critério disso poder gerar, por exemplo, o ressentimento, aí você teria a punição, o demérito e a punição, ou podendo gerar a gratidão em alguém, então, gerando aqui, tendo mérito e a premiação. Essa categoria, ou esse experimento mental do espectador imparcial, na verdade, ele é um grande critério iluminista. Claro, o Adam Smith era um representante do iluminismo escocês, e a ideia desse método, e tem coisas similares, em Hume você tem coisas similares, outros autores também, a ideia de um observador imparcial, de um juiz imparcial, que, no caso, de um espectador imparcial, é alguém que poderia fazer julgamentos práticos, nesse caso, julgamentos morais, de forma a se corrigir incoerências. E eu só poderia corrigir determinadas incoerências, e, geralmente, as incoerências estão ligadas à nossa capacidade emotiva. Por mais que ele fundamente os juízos morais na nossa capacidade de empatia, nossa capacidade de empatia é muito limitada. Nós sentimos mais empatia para quem está próximo do que para quem está distante. Nós sentimos mais empatia para pessoas que nós conhecemos, amigos, familiares, do que pessoas que nós desconhecemos, ou nossos inimigos, por exemplo. Ninguém tem muita empatia com o inimigo. Se nós pensamos, por exemplo, em situações futebolistas, onde um time é adversário do outro, geralmente, quem é de um time não tem muita empatia com a derrota ou a vitória do outro time. Já que tivemos situações, agora, tanto ruins para o Grêmio e o Inter, recentemente, esse pode ser um bom exemplo. Você pode sentir melhor o sofrimento se você é do mesmo time. Se você é do time contrário, dificilmente você vai dizer que vai ter as mesmas alegrias e os mesmos sofrimentos. Você precisa realmente ser um espectador imparcial para conseguir fazer isso. Porque, do ponto de vista de torcedor, você é parcial. Você não é imparcial. Seria a ideia de corrigir as nossas distorções em juízos morais ligadas exatamente a essa capacidade empática. Por isso que o Adam Smith vai usar regras de justiça, regras morais universais para tentar exatamente equilibrar ou superar esse gap empático. E isso está ligado a uma ideia de progresso. Vejam, o Iluminismo defendeu sempre essa ideia, tanto o progresso na ciência como, no caso, no progresso moral. E a ideia é que, se nós corrigirmos juízos morais, nós podemos, sim, progredir. O espectador imparcial, basicamente, ele pode representar atitudes sociais estabelecidas pela aprovação ou reprovação de um ponto de vista social. Ela nunca é uma aprovação ou desaprovação do ponto de vista de indivíduos. Claro que aqui nós temos que fazer uma abstração e imaginar qual seria a valoração social. Por exemplo, não é tão difícil. Por exemplo, a nossa sociedade, ou sociedades ocidentais, ou sociedades contemporâneas, reprovam estupro. Diferentemente de sociedades do século XVIII que não reprovavam muito estupro. Mas, claramente, você consegue identificar, descrever que as sociedades contemporâneas reprovam ações como estupro, não naturalizam mais ações como o estupro ou a escravidão, se nós quisermos pensar assim. Agora, é engraçado, no século XVII, a escravidão era naturalizada, como no século XVIII ainda era. Mas, vejam, é uma certa ideia de progresso moral. Como é que nós conseguimos fazer isso? Em muitas situações, com o procedimento do espectador imparcial. Através de uma perspectiva imparcial, você começa a dizer assim, mas se é errado, então, escravizar uma pessoa, porque pessoas têm direitos, e o escravo é uma pessoa, então, para aí, eu não posso mais escravizá-lo. Precisamos defender aqui a abolição. Ele usa várias expressões para falar do espectador imparcial, que é o homem dentro do peito, o grande árbitro ou a consciência, capacidade autoreflexível, isso que eu estava chamando a atenção, de enxergar nossa situação através dos olhos dos outros. E, claro, que ele apresenta uma base naturalista, isso não tem nada de metafísica, uma base naturalista dos juízos morais, que seria o conjunto de sentimentos e emoções que nós poderíamos compartilhar com a sociedade como um todo. Uma outra conexão que é interessante a fazer na teoria dos sentimentos morais, na riqueza das nações, é a mão invisível. A mão invisível é muito falada em Adam Smith, mas só aparece em três situações nas obras dele. Uma era num escrito de astronomia, depois, uma vez, na teoria dos sentimentos morais, e outra, na riqueza das nações. Em ambas, é a mesma coisa. A mão invisível é um designo divino. Seria exatamente uma certa força não intencional, inconsciente, ela não é consciente dos sujeitos, mas exatamente ela estaria ligada a uma vontade divina, um designo divino. A ideia, por exemplo, na economia, é que ela governaria a distribuição equitativa e propiciaria o interesse público, mesmo quando os indivíduos estão apenas perseguindo seus próprios interesses. mesmo quando eles acham que estão apenas perseguindo seus próprios interesses. No final das contas, essas atividades comerciais, ou, enfim, produtivas, geram bem-estar e geram um maior, enfim, uma efetivação de interesses sociais. Na teoria dos sentimentos morais, ela aparece nessa perspectiva. Ele fala, por exemplo, que os ricos são naturalmente egoístas, pensando apenas em sua própria comodidade. Mas, apesar disso, dividem com os pobres o produto de todas as suas melhorias, porque eles produzem mais, os ricos, eles são egoístas, mas eles produzem. Como eles produzem mais, eles precisam contar com a mão de obra de pobres. E aí tem um excedente que acaba alimentando, então, os pobres. Ele diz, são governados por uma mão invisível. Quem é essa mão invisível? A mão de Deus. Não é a mão do mercado, sabe, pessoal? Não é o mercado, não é a lei de oferta e procura. É a mão da providência. E na riqueza das nações aparece a ideia que as pessoas que investem em uma indústria nacional, ao invés de investir em uma indústria estrangeira, na verdade, elas fazem o quê? Elas estão perseguindo o seu próprio interesse. Ela está investindo em uma indústria nacional para ter o retorno. Por exemplo, se eu comprei ações da Petrobras, não é porque eu quero necessariamente o bem comum. Eu quero o meu dividendo daquelas ações. Mas ele diz, fazendo isso, só cinco minutos? Não tem como negociar, sim, uns cinco? Não? Poxa vida, está difícil. Eu não vou chegar na parte final, que é a parte boa, a parte nova aqui, da economia. É? Sim? Ele demandaria cinco minutos, então, eu abro mão da minha pergunta cedo para o senhor. Eu vou mais rápido aqui, senão, realmente, eu não termino. Mas a ideia é que, então, ao investir em indústrias nacionais, isso redundaria para o interesse público. E ele diz também que são conduzidos por uma mão invisível para promover esse interesse público. A ideia é que cada um perseguindo interesses privados, mas, sendo o correto, no final das contas, chegaremos ao interesse público. Esse argumento providencialista, ele não é central. Ele é basicamente como um argumento secundário. não é isso que fundamenta os nossos deveres. Não é a vontade divina. É exatamente a empatia. Então, ele basicamente aparece como um complemento do argumento de explicações causais. Bom, uma parte que é muito importante aqui que é exatamente o papel das virtudes e sua conexão para a felicidade. Nessa sexta parte, como eu estava comentando, da teoria dos sentimentos morais, ele diz claramente que nós precisamos contar com essas quatro virtudes para alcançarmos a felicidade pessoal e a felicidade comum. O autodomínio, essa meta-virtude, que é o controle das emoções, aquilo que vem externamente, a disposição do caráter para refriar as paixões. A prudência, claramente, ela é uma virtude da economia, uma disposição para identificar os meios necessários para alcançar um fim, um determinado fim, que seria a subsistência e a felicidade. Mas também a justiça, que parece essencial no campo do direito e da política. Uma disposição para identificar o direito dos outros e até respeitar o fair play. Benevolência, claramente, dentro da esfera moral, aparecendo aqui como uma disposição de ajudar o outro. Também ele fala de virtudes públicas, como probidade, liderança e justiça distributiva. A ideia é que ele estaria aqui advogando uma visão inclusivista das virtudes. Eu não poderia ser feliz apenas sendo prudente, não sendo justo, ou não tendo autodomínio, ou não tendo a benevolência. Porque a gente poderia imaginar situações mínimas, como alguém está passando fome e eu tenho um pedaço de pão. Esse não é o exemplo dele, mas você poderia dizer. Não parece correto, do ponto de vista da benevolência, você deixar alguém morrendo de fome, se você poderia dispor de um pão ou de uma comida, e isso não traria nenhum prejuízo para você. Seria mais ou menos como a ideia que nós teríamos o dever de salvar alguém e estar se afogando. e nós não temos nenhum perigo, nós não estamos correndo nenhum perigo de vida. Parece que o espectador imparcial não vai admitir uma ação egoísta ao ponto de você não, por exemplo, salvar alguém que está se afogando e você não corre o risco de morte, ou alguém que morreria de fome, você poderia ajudar. Parece que você seria repreendido pelo seu egoísmo nesse nível. Vejam aqui o critério de fair play. Para ficar bem claro o que eu estou falando, isso está na teoria dos sentimentos morais. Ele diz, na corrida pela riqueza, honras e privilégios, poderá correr o mais que puder, tensionando cada nervo e cada músculo, para superar todos os seus competidores. Mas se empurra ou derruba qualquer um deles, a tolerância do espectador, a tolerância do espectador imparcial, acaba de todo. É uma violação da equidade que não pode aceitar. Então, você pode aceitar que o resultado vai ser justo, desde que um não empurra o outro, desde que as pessoas cumpram determinados critérios de honestidade. Por exemplo, se você for desonesto, se você for desleal, parece que o resultado econômico, que é exatamente o meu objetivo de alcançar a riqueza, não seria equitativo. É uma violação da equidade, o fair play, é melhor, do jogo limpo, que o espectador imparcial não poderia aceitar. Da mesma forma que o monopólio. O monopólio parece absolutamente injusto, não equitativo. Porque exatamente você vai conseguir baixar o preço, ou ter um preço menor com relação a outros que não conseguiram formar esse tipo de cartel. O que eu estou chamando de normatividade indireta é dizer que essas obrigações de ser virtuoso, de ser benevolente, por exemplo, ou de ser justo, aceitar o fair play, ser prudente, ter autodomínio, isto não é tomado como deveres absolutos, no sentido que eu, por ser ser humano, eu tenho esses deveres. Eu tenho esses deveres de um ponto de vista social. Temos esses deveres porque a sociedade exige de nós que nós ajamos de forma benevolente, de uma certa medida. E é sempre importante, a justiça é uma mediania. Ele, como Aristóteles, diz que a justiça não são os extremos, é um ponto médio. Então, a benevolência é um ponto médio. E assim como a justiça, a prudência e o autodomínio. A ideia é que, mesmo de uma comunidade, fazem certas exigências a partir dos sentimentos de ressentimento e gratidão. Então, a base normativa seriam deveres sociais. Adam Smith não defende direitos naturais, ele não era um jus naturalista, e ele também não estava defendendo a ideia que nós temos direitos do ponto de vista de fatos científicos que poderiam ser descritos cientificamente. Então, nós não estaríamos no domínio da normatividade direta, que seria uma perspectiva em terceira pessoa puramente objetiva, cientificista, não é esse o caso, ou de uma perspectiva em primeira pessoa puramente subjetiva. Então, o ponto, inclusive, que é o ponto de avaliação do espectador imparcial, parece ser exatamente esse ponto da intersubjetividade, o ponto de vista social, como verdadeiramente ponto de vista moral, político e econômico. Essa citação é muito interessante, para comprovar essa ideia da normatividade indireta, Adam Smith diz assim, se fosse possível que uma criatura humana estivesse em algum lugar solitário, vivesse em algum lugar solitário, até alcançar a idade madura, sem qualquer comunicação com sua própria espécie, não poderia pensar em seu próprio caráter, a conveniência ou demérito de seus próprios sentimentos e condutas, a beleza e deformidade de seu próprio espírito, mais do que na beleza ou deformidade de seu próprio rosto. Todos esses são objetos que não pode facilmente ver, para os quais não olha, e com relação aos quais carece de espelho, que sirva para apresentá-los à sua vista, traga-no para a sociedade, e será imediatamente provido do espelho que carecia. Quer dizer, é exatamente o ponto de vista social, não é o ponto de vista da aprovação ou reprovação social que é o ponto de vista normativo. Isso muda, evidentemente, se nós pensarmos em momentos históricos diferentes das sociedades. Por isso que ela não é uma normatividade direta, ela é indireta, ela vai sempre depender da valoração daquela sociedade naquele determinado momento, embora que ela possa contar com esse aspecto de reflexividade. Então, rapidamente, então, com cinco minutos, eu fico com esse tempo, a justiça distributiva, ou propriamente a relação entre a moral e a economia na riqueza das nações. É interessante perceber que, mesmo na riqueza das nações, o autointeresse não é o único sentimento que move as relações interpessoais na economia. Isso, de novo, o autointeresse vai aparecer numa das partes, das cinco partes, que é a parte das trocas comerciais. Então, ao invés de pensar a fundamentação da ação moral como ação egoísta, haveria exatamente a ideia que a economia precisa usar um sentimento de confiança mútua que garante que a economia funcione adequadamente. Essa confiança, por exemplo, que as relações comerciais requerem, nem sempre ocorre, claro que acaba por gerar crise, mas a ideia é, vejam, se eu preciso confiar em alguém para eu ter uma economia mais eficiente e ter maior prosperidade, a confiança é um elemento moral central, que vai além do autointeresse. Porque a ideia é, somos autointeressados? Sim, mas ela não pode, de maneira nenhuma, o nosso autointeresse atingir a confiança mútua entre os agentes econômicos. Então, não faz sentido imaginar que a fundamentação da economia seria em um agente egoísta. Ele é um agente egoísta, autointeressado, mas, por outro lado, tem a capacidade de ser leal ou tem a capacidade de cumprir promessas. Você não faria um contrato com alguém e se achasse ou não confiasse que alguém vai cumprir esse contrato. E contratos são chaves dentro da economia. Não é à toa, por exemplo, nós vivemos crises econômicas gravíssimas contemporaneamente, e em muitas situações as crises econômicas que nós vivemos, no nosso país ou países próximos aos nossos, são por falta de confiança. E não é só falta. A ideia de falta de confiança do investidor ou alguma coisa assim. Às vezes, é falta de confiança de alguém que trabalha em relação ao empregador. A falta de confiança aqui se dá em muitos níveis. Às vezes, a falta de confiança é a falta de confiança no governo em cumprir determinados critérios. Quer dizer, não é, de novo, a ideia da falta de confiança apenas num investidor estrangeiro, como às vezes se simplifica o debate. Para o Adam Smith, o mercado, então, ele não seria totalmente desvinculado de qualquer tipo de instituição de regulamentação. A teoria smithiana, então, não endossaria a ideia neoliberal de mercado livre ou de laissez-faire. Então, quando algum economista neoliberal quer fazer referência ao Adam Smith, ele olha para o lugar errado. Literalmente, você tem que olhar outros autores, tem que olhar o Milton Friedman, tem que olhar outros autores, não propriamente o Adam Smith, porque ali você não vai encontrar essa ideia de mercado livre ou de laissez-faire. Sim, a ideia é, temos que ter mercado livre, é melhor ter mercado livre que regulado. Até aí, tudo certo. Agora, mercado livre não significa dizer que ele não vai ter critérios normativos a obedecer. E critério de justiça é um deles. A função do Estado, então, na resolução, por exemplo, de problemas sociais, como diminuição da pobreza, acesso à educação e até financiamento de estradas e comunicações. Mas ele diz claramente, naquilo das nações, por exemplo, se pessoas, um grupo, uma população foi atingida por fome, por causa de uma guerra, por causa de determinados problemas naturais, assim por diante, essas pessoas têm que ser financiadas, essas pessoas têm que ser auxiliadas. E, evidentemente, esse auxílio não viria só de pessoas individuais. Então, de uma certa maneira, a sociedade organizada teria que resolver esse problema. Ou financiamento de instituições para educação, instrução religiosa, ou financiamento de boas estradas e comunicações para o benefício da sociedade como um todo. Eu diria que aqui a ideia liberal na economia, o que a gente chama hoje o liberalismo igualitário, o liberalismo social, defende a igualdade como um ponto de partida. Não é como um ponto de chegada, é igualdade como um ponto de partida. Mas defende a igualdade, não só a liberdade. Liberdade é a igualdade como um ponto de partida. Uma perspectiva de garantir condições equitativas para as pessoas poderem perseguir os seus objetivos de vida. Mas é bom, não é? Eu me lembro, na eleição passada, o Guilherme Boulos, do PSOL, defendeu isso. Uma entrevista falando que o que nós defendemos é a igualdade como um ponto de partida. Eu digo, que legal, a tradição liberal sempre defendeu isso. Agora, você imagina, alguém de esquerda, uma sociedade de extrema esquerda, tem uma pauta que é uma pauta liberal do século XVIII. É engraçado, eu vejo assim, que situação a esquerda se encontra nesse momento para defender uma pauta liberal, dizendo que é uma pauta de esquerda. E é. E é, claramente, uma pauta de esquerda. Mas é uma pauta liberal. Eu quero deixar clara a conclusão que esse modelo liberal é de esquerda. Direito, óbvio. Ou que o liberalismo igualitário é de esquerda e não é de direito. A teoria do Adam Smith não defenderia a ideia da mera busca por obtenção de vantagens individuais que estaria atrelada à teoria da escolha econômica, constituindo apenas no autointeresse. Então, o agente econômico não é igual ao agente racional tomado como um agente autointeressado. O agente racional, além de autointeressado, deve ser prudente, justo e benevolente. E é interessante ver que essa passagem que eu citei logo no início da minha fala, do padeiro, do cervejeiro e do açougueiro, que nós não esperaríamos o nosso jantar da benevolência desses agentes, mas do autointeresse deles ou do seu amor próprio, está no contexto das transações comerciais, apenas nesse contexto das trocas comerciais. Então, essa passagem mostra claramente que transações comerciais que visam vantagens mútuas são comuns, e são autointeressadas e são comuns. Mas isso não é o mesmo que dizer que o autointeresse regeria a economia, que você tem o aspecto ainda da produção e da distribuição, além do aspecto das trocas comerciais. e que você precisaria desses elementos empáticos de cooperação para exatamente garantir o bem-estar da sociedade. Para terminar, então, a economia centrada na troca, que é o que ele defende, e não na produção e distribuição, implica em ver a economia como um intercâmbio sustentável, no qual vai predominar a confiança mútua e não simplesmente a obtenção de vantagem, a confiança e não o autointeresse. A ideia é que o espectador imparcial da teoria dos sentimentos morais é uma exigência de justiça designada de imparcialidade, demonstrando que, em sociedades, as pessoas estariam muito mais inclinadas a aprovar o homem virtuoso do que a aprovar o comportamento do homem econômico. Quer dizer, precisaríamos contar aqui com a empatia, fundamentalmente, que vai nos garantir as exigências de justiça, cooperação, ou mesmo ações prudenciais. E vejam, inclusive, na perspectiva de impostos, a Dermite defenderá o princípio da equidade na tributação. A ideia é que quanto mais os rendimentos de cada um, cada um desfruta, maior ele deveria ser o imposto a ser pago. Nas palavras dele, os sujos de cada Estado devem contribuir o máximo possível para a manutenção do governo, em proporção ao rendimento que cada um desfruta. É na observância ou não, observância desse princípio, que consiste, que denominamos de igualdade proporcional ou desigualdade de tributação. Vejam, também aqui vamos encontrar a ideia de imposto progressivo. O que parece, evidentemente, pelo menos nos dá alguns indícios que Adam Smith, que nós não poderíamos imaginar a teoria econômica do Adam Smith em separado da sua teoria moral. Obrigado. Muito agradecemos ao professor Denis Coitin, que fez uma profícua análise conceitual da obra de Adam Smith. E, já de imediato, vamos passar a conferência do professor Inácio Helfer. O professor Inácio Helfer realizou estágio sênior de filosofia na University of Chicago, em 2017 a 2018. É pós-doutor em filosofia pela Universidade de Montreal. E doutor em filosofia pela Universidade de Paris 1. Também tem um extenso currículo. Dispensa maiores apresentações. É o nosso querido professor aqui da casa, meu orientador no doutorado. E a quem eu também parabenizo, juntamente com a professora Poliana, pela organização desse belíssimo colóquio, que está sendo muito proveitoso. Todos estamos aprendendo muito. E o professor Inácio vai tratar do tema Hegel e o mercado. Então, uma boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, Leandro. Boa tarde também ao Denis. aqui nessa mesa. E eu vou começar a minha exposição apresentando o título. O título que não consta ali na programação. O título é Hegel e o mercado. Hegel e o mercado. E eu vou ler uma parte do que eu escrevi para apresentar e comentar. E também me socorrer em algumas passagens de um texto muito famoso de Hegel, que é a filosofia do direito, onde ele trata da questão do mercado. Bom, um dos maiores filósofos políticos da atualidade, John Rawls, afirmou, em determinada ocasião, que interpreta Hegel como, eu cito, um liberal reformista moderadamente progressista. Então, na minha fala de hoje, eu vou tentar seguir essa trilha do John Rawls, nessa leitura que ele faz, com outros também pensadores, comentadores de Hegel, onde o meu assento vai ser na demonstração de que ele é liberal, defendeu um pensamento liberal, reformista, é um reformador, e um pouco progressista. Esse um pouco, eu não vou conseguir aprofundar, mas vocês sabem que ele, do ponto de vista político, ele sustenta a monarquia, sustenta o princípio do Estado moderno, com os ideais da Revolução Francesa, certeza, mas nem tudo. Então, vamos lá. Em conjunto com Kant, e, de certo modo, embora de forma menos evidente, com John Stuart Mill, na obra Uma Teoria da Justiça, Hegel seria um exemplo importante do tipo do liberalismo, denominado, segundo Rawls, liberalismo de liberdade. Então, se Hegel é um liberal reformista, moderado, e também moderadamente progressista, desculpe, ele defende o tipo de liberalismo que Rawls designa de liberalismo de liberdade. Por quê? Porque ele sustenta que, eu cito Rawls, os primeiros princípios são princípios de liberdades políticas e cívicas, e tais princípios têm prioridade sobre outros princípios que possam também ser invocados. Fim de citação. Seu liberalismo seria do tipo que sustenta que o conceito de liberdade se realiza, eu cito Rawls ainda, efetivamente no mundo social através de instituições políticas e sociais em um momento histórico particular. Fim de citação. Sob esse ponto de vista, Hegel se distanciaria de Kant, o qual sustenta uma compreensão de liberdade transcendental, e ao mesmo tempo, uma noção de ética e do papel da filosofia moral. Em todo caso, no que concerne a Hegel, sua filosofia sustentaria, segundo Rawls, que a liberdade se expressa em condições reais através do entendimento da filosofia do direito, que tem uma afirmação central, que é a seguinte, a vontade livre é a vontade que quer a si mesmo como vontade livre. Fim de citação. E que, por isso, a mesma estaria incorporada e manifesta nas instituições políticas e sociais do Estado moderno. Hegel é um liberal? Qual a concepção de direito, de mercado e de Estado que ele sustenta e que apresentariam essas qualidades? E também, qual o alcance das afirmações de Rawls? Nesse contexto. Nós não queremos aqui examinar a compreensão de Rawls aprofundadamente. Esse propósito, o propósito mesmo, se restringe ao fato de que é lançado essa noção, essa interpretação que, ao meu ver, é muito instigante. a compreensão nos interessa descrever um pouco a compreensão de mercado. Eu não vou entrar, portanto, nos aspectos que Rawls comenta sobre a filosofia política dele, sobre a sociedade em geral, mas vou me centrar mais nas questões do mercado. Então, nos interessa descrever um pouco a compreensão de mercado e realçar aspectos normativos, que é o tema do nosso colóquio, aspectos normativos presentes nessa compreensão. Aliás, se a tarefa de tentar entender o significado do liberalismo em Hegel fosse o foco das atenções, teríamos que nos dedicar muito mais ao assunto. Por exemplo, teríamos que começar pelo registro de que há também diferentes respostas a essa questão. E o Tim, por exemplo, é um intérprete, um comentador de Hegel que situa Hegel claramente na defesa no campo, desculpe, claramente da defesa de certos princípios liberais. Já também um outro comentador, o Heim, considera que Hegel seria um adversário do liberalismo. Portanto, entre os comentadores, há posições diversas. Exercícios para responder a essa questão foram formulados. Hegel foi comparado a autores liberais anteriores, contemporâneos dele, e também posteriores. Por exemplo, o Hegel foi comparado a Locke, Montesquieu, Benjamin Constant. Um desses autores pode ser tido como uma referência. Sua concepção de liberalismo econômico poderia nos servir de modelo e, a partir daí, estabelecer semelhanças e diferenças. Enquanto referente, a doutrina hegeliana pode ser rejeitada ou pode se encontrar pontos de acordo. Mas daí podemos nos interrogar. É correto tomar um modelo exterior ao pensador, no caso, o Hegel, para julgar a sua aproximação ou não, a sua leitura ou a sua assimilação ou não do liberalismo. Melhor seria, ao meu ver, refletir sobre o modo como o Hegel pensa essa doutrina e dialoga com os outros, os contemporâneos ou os pensadores que vieram antes dele. Nesse sentido, acho muito interessante uma afirmação do Filipe Sout, que escreveu, publicou no ano passado, em 2018, o livro Hegel e o liberalismo, onde ele diz o seguinte, eu cito, de fato, se Hegel é indubitavelmente liberal, no sentido que esse termo tem no século XIX, ele não se encaixa num modelo pré-definido, mas questiona o pensamento liberal, repensa os pontos essenciais e, finalmente, incorpora muitos deles de maneira original em seu próprio sistema. A questão não será, portanto, se Hegel é liberal ou não, de acordo com essa teoria, mas saber como ele repensa a doutrina liberal e que conceito de liberal ele estabelece. Fim de citação. Filipe, então, de certa forma, sustenta a noção de que, aparentemente, Hegel não visa em sua crítica, quando ele estabelece a crítica ao liberalismo, destruir esses conceitos, mas ele realiza um exame para avançar na sua compreensão, muitas vezes com o estabelecimento da integração de seu conteúdo, ou seja, assimilação, com uma explicação original, mais completa e mais abrangente. A Prússia dos séculos 18 e 19, em que Hegel viveu, era uma nação com muitas dificuldades. sem comparação possível com a Inglaterra, era economicamente retadatária, sob o ponto de vista político, extremamente desarticulado. O país compunha-se de aproximadamente 300 territórios independentes, vigorando em diocicrasias de tiranias particulares, com o tipo de organização política feudal. O próprio Hegel, ele refere em seu manuscrito à Constituição da Alemanha de 1799 a 1802, é um texto escrito nessa passagem do século. Eu cito, a Alemanha não é mais um Estado. Fim de citação. Essas dificuldades sentidas já no Tibigenstief, que é o antigo seminário onde ele estudou, o acompanharam por longos anos e deram origem a duas posições. Por um lado, fizeram com que o coração de Hegel se inflamasse pelas novidades políticas francesas do seu tempo. Sabemos que, junto com Herdlin e Schelling, ele plantou uma árvore, a árvore da liberdade, em comemoração ao primeiro ano da Revolução Francesa. para a consternação das autoridades do seminário de formação religiosa. Em meio às falas entusiastas, notícias de última hora e comentários apaixonados de certos colegas, ele enaltecia o grande feito da história humana, como muitos do seu tempo. A Revolução Francesa sinalizava a virada de uma página sem precedentes na história ocidental. a afirmação da liberdade no seio da política. Por outro lado, seu coração vibrava em sintonia com o seu espírito crítico, revelando um cidadão nem um pouco dogmático em termos políticos. O período do terror revolucionário instaurado pelo movimento de Robespierre será uma página repudiada por Hegel. Além desta posição externada na fenomenologia do espírito em relação a Napoleão e a restauração, Hegel sustentava sua crítica em circunstâncias de maior intimidade. Na carta a um amigo pedagogo e teólogo Friedrich Nithammer de 13 de outubro de 1806, Hegel evoca já no alto dos seus 36 anos de idade que, sem dúvidas, sem dúvidas, eu cito, o imperador, esta alma do mundo é importante para a história, sem esquecer, contudo, que o que mais se deseja em relação a esta força militar francesa é que nós sejamos liberados deste dilúvio que assombra a Alemanha. Fim de citação. A força exterior destes atos políticos em nada superaria o vigor das mudanças interiores que urgiam serem formadas nas consciências dos homens, sejam francesas, alemãs ou de qualquer povo. Tais mudanças interiores seriam somente garantidas por um espírito religioso reformado. Retornando a Rawls, no contexto do argumento que a vontade livre quer a si mesma como vontade livre, essa dimensão fundante principal na leitura de Rawls deveria ser entendida em três níveis. Nível um, a vontade segundo página 386 do texto que eu estou consultando de Rawls, a vontade é livre no momento que quer um sistema de instituições políticas e sociais em cujo interior possa ser livre. Então, Rawls entende que Hegel é um liberal por sustentar nessas, são nas páginas introdutórias da sua filosofia, desculpe, é na introdução da filosofia do direito de Hegel que ele afirma que o tema central dessa obra é tratar da vontade livre. Mas uma vontade que é livre na medida em que ela quer a si mesma como livre. Rawls quer entender isso e faz uma longa reflexão e conclui que o primeiro argumento de explicitação de como é que isso se dá é porque essa vontade que se quer livre ela se dá num sistema de instituições. Quais são elas? a família a sociedade civil e o Estado. Segundo lugar quando essa vontade ao querer os fins dessas instituições que são as instituições da vida ética ou da eticidade como dizia Hegel então quando essa vontade ao querer os fins dessas instituições torna esses fins seus. Então é uma vontade que quer a família como ela é pensada e refletida na dimensão do seu da sua realidade e dos daquilo que o conceito está anunciando diria Hegel mas aquilo que as determinações internas as principais determinações internas estão anunciando em nível racional de racionalidade então é querer isso e tornar isso uma noção própria para si da mesma forma no contexto da sociedade civil e também do Estado e terceiro lugar ainda Ross a respeito dessa interpretação a vontade livre que era a si mesma como vontade livre quando cito Ross com isso que era um sistema de instituições no interior do qual é educada para o conceito de si mesma como uma vontade livre por vários traços públicos da organização dessas instituições traços que exibem o conceito de uma vontade livre ou da liberdade fim de citação aqui Ross está se referindo sobretudo a um termo muito utilizado em alemão que é Bildung então aquela vontade livre que quer esse sistema de instituições ela sabe que ela de pronto ela quer tudo que está ali e ao mesmo tempo ao longo da vida de uma pessoa e de gerações essas gerações elas não vão para sempre o querer espontaneamente elas tem que se educar educar não é até um bom termo elas tem que se formar para tal para tal para que queiram esses traços públicos de organização e instituições como expressão do conceito da vontade livre bom vamos adiante agora vejamos melhor em detalhes essa sociedade civil ela é composta de três instituições que nós já mencionamos no começo a família sociedade civil e o estado e na minha na fala que eu vou fazer agora eu tenho mais uma página agora para para ler ela eu vou me concentrar na sociedade civil e também num dos aspectos dela que é o mercado a família assim é a vida ética em sua fase natural e imediata ela é importante é ali que a liberdade se expressa como uma unidade substancial de uma instituição que necessita e se explicita com o passar do tempo e com os seus membros na sociedade na sociedade civil não é possível pensar uma família vivendo só para si ela está articulada com a sociedade civil bem como com o estado mas a passagem natural natural não é um bom termo mas a passagem da saída de si e também do fortalecimento de uma família se dá pela atuação na sociedade civil através da renda que é encontrada e produzida lá e também através da participação no estado como um agente público não só um agente particular o que se dá nessas duas primeiras instâncias a família e a sociedade civil em grande parte o que vigora é a consecução de um interesse particular na família é o amor que eu sinto por outra pessoa na sociedade civil é o interesse que eu tenho de subsistir eu tenho carências eu tenho necessidades bom então o segundo aspecto é a sociedade civil de modo geral é o espaço do alcance das condições de suprimento das necessidades dos homens e de tal modo ela se configura como uma associação de indivíduos em uma universalidade que Hegel denomina apenas abstrata porque universalidade porque as pessoas estabelecem relações econômicas para ampliar a sua capacidade de trabalho e de produção de bens de renda há interesses então as corporações as empresas por exemplo são organizações e o próprio mercado denotam um nível de universalidade de relações que Hegel chama de relações de universalidade de relações portanto intersubjetivas mas ainda no nível abstrato ele usa a expressão abstrato em contraposição ao estado que vai ser concreto a universalidade concreta porque aqui se limita aos interesses particulares então o estado é a efetivação dessas determinações abstratas da instância anterior na condição de uma universalidade concreta bom a sociedade civil que é o que nos interessa comporta também três partes em Hegel quase tudo tem três partes praticamente tudo bom lá nos parágrafos 181 ao 256 ele reconhece que a que é a sociedade civil é considerada como uma área distinta da vida ética Hegel utilizou e caracterizou essa noção a partir de um texto de um inglês Ferguson cujo título é ensaio sobre a história da sociedade civil de 1766 bem a meia e se inspirou nessa denominação antes de Ferguson a expressão sociedade civil não existia e o Hegel é considerado como um marco também divisor porque ele qualificou de uma forma assim muito grande muito acentuada esse termo bom a sociedade civil acaba mediando a família e o estado então ela é uma área distinta porque ela está ali no meio entre os dois ela inclui a vida econômica num conjunto desculpe em conjunto com as disposições legais administrativas e sociais que asseguram o seu funcionamento registra Inrut cito nenhum escritor anterior distinguiu tão claramente quanto o Hegel entre a sociedade civil e o estado fim de citação por quais motivos três motivos apenas vou colocar primeiro a economia normalmente não estava não era distinta da família considerada como um agregado familiar ou um agregado familiar do grego ou economia que significa governo de uma casa de família de um oikos Aristóteles no livro A Política ele restringe a economia à unidade familiar ou a unidades parentescas de uma família e segundo motivo segundo motivo a formação dos estados nacionais é que propulsionou a separação em primeira mão então lá por 1500 início de 1500 né a formação dos estados nacionais é que propulsionou a separação do da esfera social da esfera política mas não dando aquela caracterização de um mercado influente modelo modelo feudal ainda existia e portanto a atividade econômica se dava sobretudo para aquelas pessoas que não eram da nobreza no contexto da família em terceiro lugar especialmente os teóricos do contrato sustentaram que a finalidade do estado é facilitar as relações sociais em especial comerciais mediante a prevenção da injustiça entre cidadãos então Hobbes Locke Rousseau os contratualistas eles ainda não estão pensando numa sociedade civil no modelo hegeliano ou de Ferguson eles eles estão pensando que sim o estado ele de tempos em tempos tem que atuar na regulação desse espaço social mas para garantir que haja um crescimento econômico não uma estabilidade das unidades econômicas familiares e da nação em especial ele atua nas relações comerciais então os contratos eles vão ser importantes nessa condição bom entramos agora então nas nas três partes da constituição da sociedade civil em primeiro lugar ela é um é caracterizado por hegel como um sistema de necessidades bedurfiness é o campo da economia na qual os indivíduos trocam bens e serviços para satisfazer suas necessidades e carências que tomam novas formas e se desenvolvem à medida que o sistema se desenvolve o sistema do mercado o mercado em si se desenvolve os indivíduos estão relacionados portanto na sociedade nesse nível de do sistema de necessidades estão relacionados por interesses pessoais John Rawls quando lê a filosofia do direito do Hegel ele diz o amor e a confiança elementos de vínculo dos membros das famílias deixam de ter importância na leitura que Rawls faz de Hegel ao tratar do mercado o mercado inclusive me chama a atenção a expressão a confiança ela é importante eu sei que eu julgo que ela é importante no mercado mas na leitura que Rawls faz de Hegel o amor e a confiança elementos de vínculo dos membros de família deixam de ter importância em Hegel a troca vem determinar o modo como as necessidades são satisfeitas a divisão do trabalho promove os estamentos ou as classes que são três a classe dos agricultores dos comerciantes e a chamada classe universal de funcionários públicos pode ser estranho mas na sociedade civil Hegel julgava que também existiriam funcionários públicos atuando não em primeira mão sob o comando do Estado mas isso agora vai se entender no segundo aspecto que ele põe em evidência na sociedade civil pois o primeiro é esse que é o da esfera do sistema de necessidades e sistema de necessidades é o mercado propriamente dito bom mas o que mais tem na sociedade civil e aí é que entra essa questão da classe universal que são os funcionários o segundo aspecto são três é o da administração da justiça Reich o direito abstrato é formulado em leis definidas promulgadas e conhecidas esse aspecto público é um traço essencial do direito estruturado para proteger os indivíduos de danos e injúrias essa é uma parte nova na sociedade civil o homem vale cito Hegel no parágrafo 209 vale assim porque ele é homem não porque ele é judeu católico protestante alemão italiano etc fim de citação a combinação de indivíduos autossuficientes organizados em um sistema de necessidades e a provisão de segurança para suas pessoas e propriedades através de um sistema de justiça dá origem nas palavras de Hegel a uma universalidade formal e quem atua então nesses cartórios por exemplo para chancelar os contratos que são estabelecidos na sociedade no mercado nos homens que estão atuando no mercado são esses funcionários funcionários públicos em órgãos públicos o terceiro e último elemento da sociedade civil então repetindo o primeiro é o sistema de necessidades ao mesmo tempo de carências onde o que está em destaque é o mercado o segundo é a administração da justiça para que esse mercado funcione e o terceiro é a polícia e a corporação como assim polícia polícia é coisa a gente sempre imagina a polícia como fazendo parte do Estado propriamente dito bom mas a polícia politsei que vem do grego politie e seu com seu significado é muito mais tem um desculpe tem um significado em Hegel muito mais amplo que o do termo polícia que nós conhecemos no tempo de Hegel ela era compreendida não apenas como um agente de execução da lei mas também o da fixação de preços das necessidades o controle da qualidade dos bens do mercado a organização de hospitais imagina tem uma polícia com essa denominação tendo a finalidade de organizar hospitais de controlar qualidade de bens a polícia também tinha a função de controlar a iluminação das ruas e muitas outras coisas já a corporação é bom é importante se diga não é um sindicato uma vez que inclui também empregados como empregadores também compreende corpos religiosos sociedades eruditas câmeras municipais o papel das corporações é moderar o individualismo competitivo do sistema de necessidades da economia e preparar os mesmos para suas vidas como cidadãos do estado desse modo somente a sociedade civil é reconduzida ao universal substancial e uma vida pública dedicada a ela através do estado e seus poderes constitucionais agora eu vou finalizar minhas últimas palavras dizem respeito então ao liberalismo como é que ele aparece como nós podemos de um lado assim colocá-lo em destaque as ideias liberais de Hegel um liberal vou citar Benjamin Constant o que Benjamin Constant defendia no contexto então do mercado específico no tema do trabalho cito ele o lazer é indispensável para a aquisição do esclarecimento para a retidão do julgamento somente a propriedade garante esse suporte somente a propriedade torna os homens capazes de exercer direitos políticos Benjamin Constant como liberal no que diz respeito ao contexto do trabalho ele julga que para termos a atuação de pessoas na esfera pública nós devemos contar com pessoas que sejam em plena mão proprietários proprietários de frações de terra e que ali contratem empregados para trabalhar para si ou proprietários de uma indústria de um mercado onde você tem empregados que trabalham para ti e com isso você vai ter tempo de adquirir as luzes vai ter tempo para se esclarecer e portanto participar da vida política e por isso na visão de Benjamin Constant os trabalhadores não deveriam participar da vida política já Hegel pensa diferente então ele como liberal no que diz respeito a noção do trabalho no parágrafo 197 da filosofia do direito ele diz assim cito o trabalho de forma alguma é uma atividade vil e estupefaciente pelo contrário o trabalho tem uma função educativa que permite a aquisição de uma cultura teórica e uma cultura prática fim de citação então Hegel é liberal assume e claro ele não defende um regime democrático é bom dizer isso de cada membro da sociedade como burguês também poder alçar a dimensão de ser citoain não ser somente um bourgeois mas também um citoain mas ele ele está defendendo a noção de que esses trabalhadores sim eles têm capacidade de participar das corporações e nessas corporações prever mecanismos de estabilidade das suas vidas vamos supor que eu participe de uma corporação vamos pegar a mais tradicional os maçons pedreiros em francês maçon maçonaria que deu origem a maçonaria é uma antiga corporação os maçons então pedreiro está sujeito no seu labor do dia a dia cair de um andaime machucar uma perna um braço levanta coisas pesadas então ter dor nas costas e ficar duas semanas sem poder trabalhar a corporação ela participando de uma corporação pois ali há uma cotização mensal por parte de cada um ele consegue a previdência consegue uma previdência mas ele participa de assembleias nessa corporação mas o patrão dele também está participando é interessante não é só o empregado é o patrão que está junto ali porque é a corporação dos dos maçons que envolve que envolve também a direção ou aqueles que estão contratando aqueles que efetivamente estão contratando então essa é uma dimensão de participação e por isso ele tem uma visão distinta claro que no contexto político então do que eu não vou falar hoje que é sobre o Estado o Hegel não prevê a participação através de eleições sim mas sim de representantes que vão ser pessoas distintas dessas corporações e que vão participar do parlamento e aí lá vão tomar decisões que vão ser apresentadas ao monarca e um outro exemplo para para finalizar só vou dar dois exemplos então o outro grande tema no contexto das posições liberais de Hegel é sobre a pobreza então a pobreza existia na sua época é bom lembrar São Leopoldo em 1824 Hegel está terminando essa obra da filosofia do direito em 20 em 820 é uma época de muita crise muita pobreza na Alemanha para terem uma ideia de 1818 até 1900 e bom é o final da primeira guerra mundial em 19 vai ser por 19 e 20 em torno de 90 milhões de alemães migraram saíram da Alemanha e esse processo de migração em massa ele começa em 18 e eles vão para os Estados Unidos navios levam vários alemães e em 24 chegam aqui e a coisa vai continuando mas são 90 milhões de alemães que migraram nesse curto espaço de tempo claro dá 100 anos mas sobre a pobreza ele defende várias posições uma delas que é muito conhecida eu esqueci meu óculos então eu vou distanciar bem para conseguir ver uma delas é a seguinte não se pode falar de uma injustiça da natureza a propósito de uma repartição desigual da posse e do patrimônio pois a natureza não é livre e por isso não é nem justa nem injusta vamos supor dar um período de se eu vivo numa região que eu tenho muita riqueza natural e o meu povo então usufrui essa riqueza no plantio de de milho vamos supor de um cereal trigo eu não posso falar que que é injusto que aquele povo tenha esses bens porque ganhou da natureza mas segue Hegel que todos os homens devam ter os recursos para atender os seus a seus carecimentos é um desejo moral e enunciado nessa indetermina mas enunciado nessa indeterminidade é certamente bem intencionado bom ele continua e aí ele diz que deveria ter uma ação dos poderes públicos para regular o fato de mesmo que as corporações busquem não é o pleno emprego mas elas tentam dar um suporte sempre vão haver pobres essa inclusive é uma afirmação de Hegel mas a pobreza é gerada e ele também vai afirmar que sempre há pobres em toda a história da humanidade teve ele não sei ele tem uma posição eu diria de um lado realista mas e por outro lado também que não é agradável ouvir isso né essa resignação bom depois uma outra noção a exigência muitas vezes feita da igualdade na repartição do solo ou mesmo de qualquer outro patrimônio existente é um entendimento tanto mais vazio e superficial quanto mais nessa particularidade intervém não somente a contingência natural externa mas também toda a extensão da natureza espiritual em sua particularidade e diversidades infinitas aqui ele está dizendo assim que os trabalhadores atuando no mercado que haja por exemplo um organismo o poder público estatal para promover a igualdade isto é um entendimento vazio e superficial pois não cabe ao estado intervir dessa maneira no mercado para regulá-lo e assim estopar com a pobreza né mas Hegel fala também da importância de em algumas ocasiões o poder público atuar ele tem uma parágrafo 235 e essa é a última última leitura que eu vou fazer ele afirma assim na multiplicação e no entrecruzamento indeterminados dos carecimentos cotidianos produz-se no que diz respeito a produção e a troca dos meios de sua satisfação em cuja possibilidade desimpedida cada um se confia assim como no que diz respeito ao abreviar o mais possível as investigações e negociações sobre esses aspectos que são de interesse coletivo e ao mesmo tempo são para todos a ocupação de um e os meios e organizações que podem ser para o uso comunitário essas ocupações universais e organizações de utilidade coletiva exigem a fiscalização e a prevenção do poder público o poder público o que são essas ocupações universais e organizações de utilidade coletiva vamos supor na municipalidade eu li que o mercado público de Porto Alegre está na mídia de hoje vai receber finalmente um montante para concluir a renovação desde o último incêndio que já está cinco, seis anos mas não foi concluído então é uma repartição pública que vai receber recursos do Estado é sim do Estado ou da Prefeitura agora estão na dúvida mas essas são as organizações de utilidade coletiva e ocupações universais claro também as ocupações universais podem ser os cartórios escolas embora a maior parte fosse escolas particulares naquela naquela época mas então ele ele prevê a importância de fazer isso e a última palavrinha que eu já não vou ler mas uma solução para a pobreza ele ele é pessimista ele acredita na leva das do processo de colonização que é a imigração ele ele julga que não é não é possível aos Estados ele está falando em geral dos europeus conseguirem solucionar isso a não ser através do incentivo por parte do poder público da migração ir para outros outros países ir para América vir para São Leopoldo ele 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 morre em 31 831 portanto ele ele tomou conhecimento dos nossos antepassados eu sou a quarta geração de famílias que vieram para cá e eu tenho um pouco na história da minha família algumas 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 falas sobre sobre esse processo mas Hegel tinha esse conhecimento naquela época e ele apostava e escreveu na filosofia do direito que ele não via solução interna nos Estados para o problema da pobreza ele julgava que sim cabia o poder público atuar para tentar regulamentar mas a única alternativa seria a migração obrigado muito obrigado muito obrigado professor Inácio como sempre no seu sério e profundo estudo sobre a obra de Hegel agora nós teremos alguns minutos para os questionamentos aos nossos conferencistas Boa tarde obrigado 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 pelas conferências minha pergunta é para o professor Dennis e eu pergunto porque estudo o amigo do Smith o David Hill a gente sabe que foram grandes amigos mas eu fiquei em dúvida agora até curioso para saber até que ponto um conhecia a obra do outro e é nesse sentido que vai minha pergunta que eu não conheço o Smith embora é interessante o senhor colocar aqui eles dividem o método imbutivista a minha pergunta vai nesse sentido para esclarecer exatamente até que ponto o Smith realmente é fiel a esse método pelo seguinte entendendo o método imbutivista que é o método descritivo dos fenômenos enquanto o método descritivo dos fenômenos procura princípios explicativos ora esses princípios explicativos eles têm exatamente essa função de explicar os fenômenos e não obviamente passar o outro ponto de dizer como as coisas devem ser então nós temos uma investigação filosófica a partir do método experimental pelo menos em Hume não sei se é o caso de se chamar assim em Smith mas a premissa de que a preocupação é investigar o fenômeno mas não dizer como ele deve ser mas sim como ele é entender como ele é a partir desse ponto eu fico na dúvida parece que Smith vai além do aspecto descritivo quando associa a felicidade a quatro virtudes da prudência do autodomínio da justiça e da benevolência então nesse sentido eles não seriam só princípios explicativos mas também dão a impressão de que Smith propõe de alguma maneira seja direta indireta não sei como deveres por quê porque se são essas as virtudes a serem atingidas ou que é possível ao homem atingir a felicidade para atingir essas virtudes eu preciso de princípios eu preciso portanto de máximas gerais máximas morais reguladoras do comportamento porém se levarmos em conta a variedade de inclinações a que a natureza humana está sujeita de concepções e vivências distintas de felicidade e isto está presente em Hume ou seja há nos textos de Hume esse reconhecimento de que ora as paixões talvez não sejam o autodomínio algo questionável exatamente por conta das paixões das inclinações que seriam uma força maior do que esta racional deliberativa então a consequência quando se leva em consideração essa variedade de inclinações e a força das paixões em relação a nossa capacidade de dominá-las um nem todos conseguiriam seguir as máximas morais e segundo só seria possível seguir máximas por alguns mediante a violência daí eu pergunto até que ponto então havendo essa associação da felicidade humana com virtudes até que ponto eu estou sendo fiel ao método indutivista e aí a pergunta há algo em Smith em relação a nossa incapacidade de seguirmos máximas morais a pretexto de inclinações que seriam contrárias a essas máximas boa tarde eu sou Alessio sou aluno da filosofia aqui tive o prazer já sou formado mas de vez em quando eu apareço aqui tive o privilégio de ter sido aluno dos dois professores e a gente sempre aprende quando vem aqui assistir as palestras primeiro eu vou começar uma primeira pergunta que é mais curta para o Inácio aí depois a outra é um pouquinho mais longa essa solução eu também coincidentemente sou a quarta geração nascida no Brasil também de imigrantes alemães essa solução da migração os problemas da pobreza que o Hegel propõe ele estava pensando especificamente na Alemanha ou com uma solução universal porque hoje a situação está invertida hoje as pessoas querem migrar para a Alemanha e para a Europa que tem dificuldades então se a Alemanha resolveu o seu problema em parte no passado os nossos antepassados vindo para cá como é que fica os outros pobres dos outros países que precisam migrar para a Europa e que tem muitas dificuldades o pensamento do Hegel era uma solução universal questão da migração ou era ele estava pensando especificamente na Alemanha essa é a pergunta para o Hegel não para o seguidor do Hegel aqui do Inácio o Denis você falou que conforme o Adam Smith nós ficamos felizes com a felicidade dos outros ficamos tristes frequentemente ficamos felizes com a felicidade dos outros e tristes com a tristeza alheia então eu diria que existe aí no Adam Smith uma questão da solidariedade como um traço da natureza humana entendi dessa forma e eu fiquei pensando ficou me martelando um fenômeno me parece que é mais recente talvez eu esteja equivocado que é da explicitação pública do ódio que nós vivemos vamos dizer assim na sociedade atual e aí não só no Brasil mas eu acho que de forma genérica a impressão que dá assim que a gente no passado odiava em silêncio e que agora estamos odiando de forma barulhenta anunciamos o nosso o nosso ódio de forma barulhenta parece que estamos autorizados a odiar não estávamos autorizados a odiar agora estamos autorizados a odiar e aí eu lembro do episódio do governador do Rio de Janeiro fez uma dancinha porque mataram um desequilibrado mental então a explicitação o espetáculo do ódio autorizado publicamente inclusive por autoridades de alto nível eu estava eu fiquei pensando assim será que o Denis poderia dizer alguma coisa sobre qual é o pano de fundo disso seria uma hipótese que eu acabei pensando aqui a diminuição da hipocrisia porque ontem um palestrante falava da hipocrisia será que estamos fingindo menos do que fingimos no passado que a gente odiava a gente odiava em silêncio fingia mentia que não odiava ou não explicitava o nosso ódio e que agora nós estamos autorizados então vamos odiar a vontade poderia ter nesse nesse traço atual dessa manifestação pública do ódio alguma coisa de dez gerações quase dez gerações de pessoas vivendo sob a hegemonia do capitalismo de mercado será que quase dez gerações de pessoas vivendo na economia de mercado poderia poderíamos internalizar diria assim poderíamos ter através do tempo internalizado alguma coisa na nossa na nossa personalidade no nosso caráter alguma coisa desses princípios da economia de mercado porque a troco de que que a gente estaria hoje autorizado a odiar e aparentemente no passado recente não estávamos tão autorizados eu não sei se tem alguma coisa em Adesmit que explica isso ou talvez o que você pensa sobre isso obrigado iniciamos pelo professor Denis nós só estamos com probleminha de tempo a minha sugestão seria a seguinte eu não sei quanto tempo vai demandar as respostas aí quem sabe primeiro nós procedemos as respostas e se houver algum tempo sobressalente nós passamos novamente para a plateia para questionamentos obrigado então para a questão do sim existe um grande debate do Adam Smith e o David Hume o David Hume inclusive ficava com inveja que o Adam Smith tinha muito mais sucesso que ele a teoria de sentimentos morais como eu digo chegou a sexta edição tratado não foi levado a sério ele tinha uma cátedra em Glasgow o Hume não e bom mas enfim tinha um forte debate vejam ambos defendem teorias sentimentalistas mas a diferença do Adam Smith é que ele a teoria sentimentalista dele digamos assim é é mista porque ele vai fazer uso também de regras universais então tem algumas distinções a empatia para o Hume é uma paixão para o Adam Smith não é uma faculdade de imaginação Hume faz uma diferença entre virtudes naturais e artificiais o que não faz o mínimo sentido toda virtude é artificial que você adquire com habituação então a benevolência é uma virtude natural para o Hume e a justiça é uma virtude artificial para o Adam Smith todas as virtudes são artificiais como mediadade então temos semelhanças e temos várias diferenças e o método eles são muito similares embora claro como tudo em filosofia seja discutível há vários comentadores que refletem se esse tipo de método não seria um tipo de método dedutivista o que é absolutamente possível investigar mas o que eu procurei chamar a atenção é que os luministas escoceses procuraram adotar o método newtoniano na física para as questões de filosofia prática então na física também newton procurou descrever os fenômenos enfim da ciência os fenômenos físicos e a partir dali formulou leis princípios da inércia dinâmica ação e reação lei da gravitação universal a ideia que os princípios viriam a partir de um processo de descrição claro na ciência não faz sentido dizer como é que você deve agir mas você estabelece fundamentalmente uma previsão você pode prever o que acontecerá a partir exatamente do princípio identificado então nesse sentido eu acredito que o modelo do Adam Smith ele é claramente indutivista ou ele segue esse modelo de newtonianismo na moral porque em primeiro lugar o trabalho é explanatório o trabalho é descritivo descrever como nós julgamos moralmente uns aos outros censuramos elogiamos e assim por diante ele vai dizer e é exatamente pela capacidade de empatia nós julgamos então temos ressentimentos isso é natural isso é natural não é dever ser alguém rouba alguém vai ter ressentimento ou alguém estupra alguém vai ter indignação o outro mente e de repente eu estou culpado quer dizer isso seria um processo natural qual é a parte descritiva a partir exatamente desse entendimento de como funcionam os elogios e censuras dentro da comunidade moral você tentar estabelecer não dizer como é que nós devemos agir mas tentar exatamente entender o critério normativo que regularia exatamente as nossas ações e cobrar exatamente por coerência então ele vai identificar como o princípio regulador das nossas ações práticas o princípio da empatia ou do espectador imparcial mas veja que não é propriamente uma perspectiva de identificar quais são os nossos deveres no sentido que existem deveres como eu estava tentando falar parece que esses deveres são defendidos ou são digamos assim exigidos a partir dessa perspectiva da normatividade indireta da normatividade social é a própria sociedade que exige que os seus cidadãos se comportem de uma determinada maneira então você poderia dizer qual é a exigência que eu tenho de ser justo a sociedade cobrará se você for desonesto em trocas comerciais ela vai exigir reparação se um determinado juiz for parcial na sua decisão a sociedade vai exigir a cabeça dele e aí a gente pode pensar uma série de práticas que exigem um lealdade um prudência na economia se você for imprudente você vai à falência dizer assim mas está dizendo que eu devo ser prudente se você não for prudente você vai à falência por exemplo e a ideia é que se nós somos racionais a gente não quer a falência a gente quer a felicidade então é um jogo um tanto aqui digamos assim muito particular entre os deveres que são possibilidades digamos assim mas tomando que nós somos racionais a gente quer uma vida feliz então sim eu deveria agir dessa maneira mas não como um deveres volto a dizer que você descobriria na natureza por exemplo só exatamente mais eu acho que esse é um elemento importante que para o Smith a vida em sociedade é uma condição natural para o ser humano ele quer demonstrar empiricamente as regularidades da vida social as regularidades da vida social em que medida você censura sujeitos em que medida você elogia os sujeitos mas isso tanto faz do ponto de vista moral, econômico ou jurídico e aí a ideia é que a sociabilidade não seria o resultado de um cálculo racional ele não é um utilitarista como em Hume outra diferença Hume é um proto-utilitarista Adam Smith não o agente moral não é um calculador utilitarista e nem a regra seria também resultado de um contrato então vejam ele faz uma distinção eu não tive tempo aqui de falar entre as virtudes negativas e positivas benevolência prudência e autodomínio são virtudes positivas isso o Estado não pode exigir que os sujeitos ajam dessa forma a virtude da justiça é uma virtude negativa que exatamente significa respeitar os direitos de propriedade vida e liberdade dos sujeitos aí ele diz nós estamos sendo justos sentados numa poltrona não fazendo nada e é só sobre a virtude da justiça que pode recair a punição então se os indivíduos não forem justos no sentido de eles tirarem a propriedade de alguém roubarem tirarem a liberdade ou a vida de alguém eles podem ser punidos se o agente não for prudente não for benevolente não tiver o autodomínio ele não será punido pode ser um caso de você querer persuadi-lo agir de outra maneira então o elemento da força o elemento coercitivo ele se restringe apenas a justiça tomada como uma virtude positiva e eu acho que essa é uma grande característica das posições liberais distinguindo a moralidade privada e pública você só pode exigir realmente coercitivamente o comportamento de alguém os deveres de alguém que estejam nesse âmbito da perspectiva da justiça e aí já procurando responder o Alessio já que eu estava falando de virtudes evidentemente que é difícil isso mas eu diria que isso que você traz na sua questão é extremamente importante para mostrar a necessidade ou a força das emoções também na vida política nós temos que entender que também a política se faz com emoções a política não é apenas uma escolha racional entre propostas partidos pessoas você também vai usar as emoções de ódio de amor de confiança ou desconfiança assim por diante também dentro da esfera política agora evidentemente que vão ter emoções que parecem que vão impedir as relações políticas o ódio é um deles a amizade por outro lado vai ser uma das emoções que vão garantir essa confiança mútua para a gente poder ter um sistema por exemplo democrático ódio num certo nível evidentemente vai minar as nossas as nossas relações mútuas politicamente vai minar instituições democráticas mas aí a gente poderia dizer evidentemente que seria melhor não odiar ou seria melhor refrear ódio coisa e tal para ter relações de amizade pública e aí que eu gostaria de chamar a atenção que no meu entender a gente teria que compreender melhor o que são virtudes virtudes a virtude não é algo natural para nós ser justo isso não é algo natural ou ser leal ou ser fiel não é algo natural mas é uma capacidade humana uma disposição é uma capacidade que nós podemos adquirir através de um processo repetitivo através da habituação usando uma outra linguagem dizer nós temos a capacidade de sermos virtuosos temos uma competência para sermos virtuosos agora a performance vai vai variar em muitas medidas por exemplo se a pessoa for um doente mental ela nunca terá capacidade de ser justa benevolente prudente leal fiel e assim por diante ela não terá capacidade deliberativa se a pessoa for inteiramente emocional nas suas respostas ela nunca terá capacidade de ser virtuosa então a gente poderia falar de algumas condições internas ao sujeito que são parecem necessárias para o desenvolvimento das virtudes que é uma segunda natureza a virtude não é uma situação natural mas também condições sociais eu acho que vai de encontro a sua questão se você tem por exemplo instituições fortes você tem instituições respeitáveis e que propiciam por exemplo a amizade a confiança lealdade e assim por diante parece que tem um certo contexto social que vai incentivar as pessoas a agirem virtuosamente se você tem um enfraquecimento das instituições políticas e muitas vezes essas próprias instituições políticas são colocadas em xeque então você parece que perde a referência central eu diria para a gente desenvolver virtudes a gente tem que ter duas confiar em duas coisas uma no expert naquele que realmente seria o exemplo de como se deveria agir e outra é confiar no contexto eu diria que contemporaneamente nós teríamos um problema aqui de confiança no contexto e também quem é o expert para dizer como é que nós devemos viver há uma certa digamos assim disputa sobre quais seriam os padrões normativos corretos não sei se ajuda mas de repente esclarecer que virtude é uma capacidade mas a performance vai defender de uma série de enfim situações particulares muito obrigado pela pergunta eu estava mexendo nas páginas aqui da filosofia do direito ele está falando sobre solução para a pobreza para a pobreza e no parágrafo central que é o 248 que inicia assim essa conexão mais ampliada oferece também o meio da colonização é que ele no anterior parágrafo anterior ele está falando da importância das dos países estabelecerem relações comerciais na produção das suas riquezas levando em conta as necessidades as carências que membros da sociedade civil de outros países tem e por isso cada país e corporação teria como estratégia para se defender diminuir a pobreza no seu território negociar com outros outros países por exemplo no parágrafo 247 ele está falando de negociações antigas que aconteciam na Grécia na Jônia na Grande Grécia depois ele fala dos negócios na Bretanha na Grã-Bretanha a Dinamarca a Noruega são países que ele está nomeando aqui Suécia a Finlândia a Lituânia e etc eu imagino assim que a solução que ele está falando ele não está falando só para a Alemanha quando ele escreve Filosofia do Direito ele está pensando no princípio do Estado moderno o que caracteriza o princípio do Estado moderno então eu entendo que havendo pobreza por exemplo na Finlândia ele também está mencionando a Escócia uma alternativa seria migrar para a Alemanha por exemplo os escoceses migrar para lá e assim por diante mas antes disso é tentar estabelecer negócios trocas econômicas e importar e exportar para que se consiga criar mais postos de trabalho no seu país através da exportação então você exporta mercadorias ele também diz que a a pobreza não vai ser solucionada pelas corporações gerando mais postos de trabalho portanto daí nós temos um excesso de produtos e não temos demanda aí dá uma depreciação no valor dos preços e a corporação também não não tem renda não tem capital não tem dividendos ele sustenta o livre mercado ele menciona Adam Smith Ricardo e sei aqui na no texto sobre o mercado que eles descreveram da melhor forma como se dá esse contexto da da atualidade e ele também defende esse contexto bom então eu vou agradecer aos nossos ilustres panelistas infelizmente nós avançamos um pouquinho embora os debates estejam muito interessantes mas nós teremos que retomar os trabalhos às 16h30 então teremos 18 minutos de intervalo e agradeço já a compensação de todos e convido-os a retornarem ao auditório às 16h30 para a palestra do professor Ricardo Criciúma da URGS que tratará sobre a crise de 2008 a questão da indignação na teoria crítica de Axel Honneth e também teremos após uma palestra do professor Adriano Brito então desejo a todos um feliz prosseguimento do nosso colóquio obrigado